Olá pessoal, eu sou o Marcelo Braga, Headhunter, e sejam bem-vindos ao canal Bom Dia e Carreira. Eu atuo com recrutamento de seleção há mais de 20 anos e muitas foram, às vezes, que ouvi de candidatos a pergunta de eu não entendo por que, com um CV tão bom, com um currículo tão bom, uma história profissional tão boa, eu não consigo ser promovido. Inúmeras também foram, às vezes, que ouvi de clientes solicitando os nossos serviços de recrutamento para buscar um profissional, pois o profissional que estava ali exercendo a função, apesar de ter um currículo brilhante, seria desligado da empresa. E a resposta para essas duas situações estão diretamente ligadas às características comportamentais. O comportamento é fundamental. A máxima que existe de contratar pelo técnico e demitir pelo comportamental é uma realidade na grande maioria das empresas. Eu deixo aqui hoje duas dicas. A primeira vai para os candidatos. Conheça a si mesmo. Não adianta fazer inúmeros cursos, graduação, pós-graduações, MBAs, cursos de idioma, cursos técnicos, especialização ou qualquer outro, se não se atentarem para o seu comportamental. Então, invista em conhecer a si mesmo e, principalmente, em como atuar, dado os aspectos que você identificou sobre o seu comportamento. Comportamento não é fácil mudar. Leva tempo e, às vezes, você muda um comportamento e impacta em outros comportamentos que você não queria mudar. Então, é algo que precisa ser muito bem pensado. Mas, ciente de quais são os comportamentos, quais são as áreas que precisam ser alinhadas para a função que você exerce, é possível, sem precisar mudar o comportamento, agir de forma inteligente para compensar essas vacunas. Muitas vezes, a falta de uma competência pode ser compensada por outra que você tenha forte, ou pelo auxílio de tecnologia, ou por alguém do time que tenha essa fortaleza que você não tem, trabalhando em equipe, você consiga se desenvolver muito bem. Por exemplo, ser um grande jogador de futebol não significa que você tem que saber agarrar, defender, organizar as jogadas, marcar gols, talvez apitar. Não, não é necessário. E a segunda dica vai para as empresas, as empresas que contratam profissionais. Não contratem na empolgação de que tem um bom CV, porque isso não é suficiente. Conheça bem o comportamento das pessoas que você está prestes a contratar. Existem ferramentas, como o Dom, que é uma ferramenta que a gente representa, que te municia de recursos para você saber quais são essas competências. Tanto identificar quais as competências da vaga em si, quanto da pessoa que você está selecionando. O comportamento é chave para o futuro da pessoa na empresa. Então, contratar pelo técnico não vai dar um outro resultado diferente do que demitir pelo comportamental. Então, fica aqui essas dicas para vocês, candidatos, para vocês, empresas, pessoas jurídicas que estão representando a empresa e que recrutam da importância do comportamento no processo seletivo e para a vida profissional como um público. Então, um forte abraço para vocês, continuem seguindo a gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho